ECHOS OF YOUR WORDS CRASHING INTO ME DROWN ME IN YOUR LIES AND THERE'S NO WAY TO BREATH Perna canhota, muito forte a bola, atravessa todo o campo, o Jonathan tenta evitar aqui a saída pela direita e acompanha com o Jackson, que finta sensacional! Jonathan lançou a grande área, CRIGO! São dois jogos, esse é o jogo de ida, jogo um das quartas, batida fechada pro gol, teve desvio, ela vai entrando, Jonathan, GOOOOOOOL! Olha o Palmeiras chegando, na tentativa lá pela esquerda, vamos ver o que acontece, correndo, Jonathan chegou por baixo, carrinho na bola, mandando pela linha. Música Jonathan Música Faz o lançamento lá na frente É o CRIGO, o goleiro saiu errado! Música 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 Tentou, o Vinicius não deu certo! Chegou rasgando o Jonathan! O jogo do Robson, não parece ser que... Olha a chance do Santos! Chega por baixo, faz o corte, escanteio, tirou o Jonathan! Uma pegada ali em cima do jogador do Monte Azul, tentou forçar, Jonathan roubou. Sobe pro Vinicius, Vinicius pra Jonathan, boa bola por dentro pra Pablo, dominou, invadiu, caiu! O árbitro falou que não, sobrou pro Pablo, vai pintar o golaço, é gol! Música 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 Vem chegando a equipe da casa, abertura do Léo Duarte lá na direita, tentou dividir, chegou Jonathan com tudo! Os caras vão se desgastar demais, tem que saber a hora da blitz, porque com um a menos não é fácil marcar no campo de ataque, né? O jogador tem que ter aquela... Olha só que bela enfiada, cara a cara com o goleiro, bateu pra fora! Foi agarrado pelo Christian Lucas Cordeiro dentro da área, vai pintar o primeiro do Palmeiras, explode no jogador do Red Bull Brasil! Música 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 Final uma semana na Granja Comari! Música 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 Ele incomoda demais porque ele é forte, ele acaba causando desconforto na defesa diversão Jonathan, chega, põe no chão, Cristiano Pegue o Ceará, dentro da bola com o Ceará, disparou, ali o Yuri Porta bem o zé que era o Jonathan O Palmeiras que ganha mais um ou o Red Bull e o Palmeiras chega no cruzamento, tira lá de baixo I'm a storm that's, I'm a storm that's, I'm a storm that's, I'm a storm that's taking over I'm a storm that's, I'm a storm that's taking over Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Canhota, faz o levantamento fechado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.